Música Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Westland E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal A gente vai trazer aqui hoje a segunda gameplay desse jogo que tá incrível, beleza galera? Então vamos ver aqui as missões, eu não concluí nada, não mexi em nada Então a gente concluir junto aí as missões, hein mano? Então, olha aqui, a gente tem a missão para fazer com o Rick, né? E deixa eu ver aqui, acho que a Molly já voltou, beleza? A Molly já voltou daquela viagem de ontem lá, né galera? Que a gente gravou o vídeo, certo? Então você compensa isso aqui Vamos lá, vai até a carruagem perdida, Molly, tá? Aqui, regressar, então a gente tem que concluir essa outra missão aqui agora, né galera? Cara, eu vou desse jeito assim, vou com essa faca Eu acredito que nem vai precisar dessa roupa, que a gente vai conseguir roupas lá, tá velho? Vou fazer o seguinte galera, vou deixar essas roupas aqui Eu não fiz baú também, não fiz nada, tá? Vou aumentar um pouco o som do jogo aqui, tá baixinho Aí, vamos lá O cara ali ficando nessa frente, mano Vai ter a carruagem perdida Se bora, mano Vamos ver se o carregamento do jogo também é rápido É? É, é rápido, tá galera? Então a recompensa diária É engraçado que ontem eu peguei a recompensa diária de número 1, né galera? E agora, tá bom, né? Não vou reclamar não Dizem que... Ah não, eu criei uma conta nova Dizem que o coach se acidentou nas redondezas Você pode encontrar diversos itens úteis Entre as coisas abandonadas, né galera? Então olha aí, carruagem quebrada, né? Então a gente vai usar aqui nada Nada? Correndo? Acho que esses eventos aqui, né galera? De início A gente não tem aquele gasto De energia, né mano? Vamos ver se ele vai ser rápido aqui O carregamento de novo Para entrar dentro do mapa Beleza? Eu vou cortar Ah, até que foi rápido Aqui eu vou cortar esses carregamentos Tá galera? Do jogo Pra mim É, parece ser tão preocupante Deixa eu ver se tá no ultra Tá, outra Beleza, perfeito Tá? Cara, eu gostei demais Desse game, tá velho? Eu já tinha gravado um tempo atrás Esse game aqui, tá? Só que aí Pra quem não sabe, né galera? Eu gravo Ó, tá pedindo pra gente ir pra lá Tem um monte de caixa E não tem nenhum inimigo Quick, que porcaria Os bandidos desapareceram Olha lá Olha lá Olha lá Vamos ver Beleza? É Senhorita Mystic Uma performance inesquecível Parece que ela desapareceu também É? Ei Vês aquilo no chão? Um sinal Hum Vi a mesma tatuagem no bandido na vila Né? Mulheres desaparecidas Sinal estranho E bandidos que não levam nada Que raios Né, velho? É Cavam-se dos teus assaltos Temos De dizer Tudo ao xerife Né, galera? Mas antes de irmos Vamos levar Tudo que é De valor Não se despediça nada Né, galera? Eita, nós Então Ainda bem que eu não trouxe Nada, tá? O único problema é que eu trouxe a faca Eu acho que a gente vai encontrar uma mochila aqui Será? Procure os escombros Eu lembro que a gente ganhava uma mochila, cara Agora eu não lembro se vai ser aqui Acho que não Pegar tudo Beleza Ó, então aqui, ó Assalta a carruagem Leve o saque até o rancho, tá, galera? Mas vamos continuar explorando aqui este local Vamos analisar aqui a situação Pra ver se tem mais alguma coisa Cara, muita coisa, tá, galera? Vamos equipar esse aqui, ó Perfeito Equipo Bonezinho Certo? É... Pega Tá Vamos ver como é que a gente tá aqui agora, ó Será que dá pra gente colocar aqui, ó? Não, aqui é o lugar da mochila Tá Beleza Não tem... É Deixa assim por enquanto Certo? Vamos vasculhar aqui Cara, se eu não me guardaria a gente achar uma mochila, mano Vamos ver Tá Perfeito Olha o tanto de coisa que tem aqui Eu vou ter que fazer uma... É... Opa, aumenta a tela superior aqui Eu vou ter que fazer outra viagem aqui Pra recolher todos os itens, galera Beleza Então toma cuidado aí Deixa eu ver se eu consigo produzir uma mochila também Aqui, ó Eita Essas coisas não pode... Sendo que uma viagem só já resolve isso daqui, tá, mano? A gente vai lá Volta Já resolve o problema, né, mano? Beleza Olha aqui Vamos pegar todos os recursos Ainda tem uma faquinha ali pra gente, né? Deixa eu ver aqui Inventário Tá Daqui a pouco a gente evolui essas... Essas experiências, né, galera? Pedidos Moedas Tá ok Certo? Agora vamos pegar aqui E vamos ver o craft, tá? A mochila ainda não tá liberada É necessário Banco de ferragens, tá? Então a gente vai ter que liberar As missões aqui Pra gente poder tá craftando essa mochila, tá, galera? Mas eu tenho a leve pressão, mano Caramba, não deixou... Não ficou nem um bom pra trás, não, né? A gente não ficou nada aqui pra trás, não A gente não tinha nada no meio do caminho Vamos sair, tá? Porque tinha um esqueminha, mano Que a gente vasculhava e pegava a mochila, tá? Tá Não quer... Ó 4,99 mais 10 slots Não Tá aí Tá aí Ah, deixou embora, mano Ué, não tá deixando embora, não? Ué, galera Não tá deixando embora, não, ó Se liga Tá deixando embora, não, doido Eu acho que... Vai, vamos tentar sair por aqui Agora saiu, tá? Compra, compre Compra mochila, tá? É, vou fazer o seguinte Eu vou voltar lá na base Vamos lá agora Vamos correr Certo? Ali tem 36 minutos Pra recolher o restante dos materiais Que ficaram lá Completando as missões aqui primeiro Deixa eu fazer mais um caixote Tá, mano? Que eu acho que E sem espaço, certo? Na base já demorou um pouquinho Opa Falado Vou guardar as coisas aqui Será que tá cheio, né? Armazena tudo O que tem de direito Eu vou organizar esses baús aqui também, né, velho? É... Vou criar outro baú Será que dá? Cadê? 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 Ah, o baú é aqui, mano Eu tenho que... Eu tenho que acostumar Ainda como é que faz Tá, mano? Cadê? Aqui, galera Nossa, mano Aqui, achei Beleza, ó Edifícios Finas Depósito, né? Combustível Material Ah, tá Pedra Pra guardar pedra Guardar madeira Tá, galera Daqui a pouco Eu vou pedir pra ele fazer essas coisas aqui Deixa eu só fazer um baú Eu não vou acelerar o processo, não Deixa o jogo pedir pra eu fazer Tá, galera Ó lá Vou colocar esse baú aqui Só pra eu jogar esses crafts aqui agora Né? Aí depois a gente vai organizando Esses baús tudo, tá, mano? Eu tenho um baú ali pra Armazenar pedra Entre outros recursos aí Tá, galera Muito legal Beleza? Mano, e considera deixar o likezão aí Pra fortalecer Caso você não deixou ainda, tá, mano? Que ajuda demais aí, ó Ufa! Que pesado Espero que dê jeito Beleza Podemos reforçar o rancho Por exemplo Quando há bandidos por perto Deviam se considerar Melhorar a defesa do rancho Certo? Então, olha aí Concluído Vamos lá Ó, o que eu falei Cadê? Vamos esperar aqui Eles fazerem Entregar a missão Pra gente fazer, né, cara? Tá, tá muito legal, mano Tá muito legal Vamos clicar aqui, ó Guia do rancho Certo? Então, olha aí Ah, o guia do rancho A gente já concluiu Tem que fazer Essa ainda construiu A mesa de carpintaria, tá? Vamos construir uma mesa De carpintaria aqui Cadê? Urbanismo Armoria Mesa Cadê? Mesa de carpintaria Não construído Construído Vamos colocar ela Eu tenho que arrumar um espaço Por enquanto, galera Que a gente não tem Nenhuma bancada Ainda Quer dizer Nenhum local Específico Eu vou colocar ela aqui, ó Certo? É, construiu a mesa De depósito Tarefa atualizada Então a gente concluiu, né, galera? Olha aí os materiais Que vai dar pra gente Produzir agora O que eu achei interessante Muito interessante Aqui, tá, galera? Que não precisa Estar com os itens No inventário, mano Gostei disso daqui, tá? Beleza? Bem legal, mano Beleza, galera? Agora vamos ver aqui Qual que é a próxima missão, ó Então coleta É, constrói um depósito De madeiras Ó, cinco tábuas de pinho Vamos fazer cinco tábuas de pinho Quantas dá pra gente fazer aqui? Não sei Deixa eu colocar ali, ó Produz Produção Duas Produção Três Eita A gente vai precisar de mais, hein, galera? Segurança em primeiro lugar, né? Constrói o O O O depósito, né? Depósito de madeira Opa, cara Bolas Aqui, ó Repósitos Repósitos de madeira Tá, a gente vai precisar de mais recursos Né, galera? Eu tô sem nenhuma Machadinha aqui Vamos guardar essas coisas aqui Agora já ganhei mais uma faquinha, hein, velho? Eu tô cheio do Do material aqui, hein, mano? Beleza? Deixa eu ver onde que eu deixei aqui, ó Aí, a machadinha já encontramos Tá ficando perfeito, hein, mano? Eita, nossa Nosso rancho aqui, tá? Ó o búfalo ali também O que é que é esse búfalo aqui, ó? Daqui a pouco a gente troca ideia com eles Tá, galera? Vamos fazer essas missões aqui primeiramente Né? A gente troca ideia com os bonitinhos manso ali Certo? Olha aí Que legal Mano, se é novo no canal também Já se inscreva Pra não perder nenhuma novidade aí Esse é o capítulo número 2, galera Na descrição Vai ter a playlist com todos os vídeos aí De Westland, certo? Vai ser bem legal Aí eu vou tá trazendo Vou tá adicionando ainda Nessa playlist E depois eu vou publicando Os vídeos, tá? Ferramenta quebrou Então vamos lá agora Colocar ali Depósito de madeira Tá Vamos adicioná-lo, galera Aqui Por enquanto Eu tô sem espaço Pera aí Isso aqui, galera Deixa eu Colocar pra cá, ó Certo Deixa aqui Beleza? Dá pra gente construir uma casinha também Legal Depósito Aqui Perfeito Depósito foi realizado com sucesso Olha aí Certo? Coleta Produza 5 Vamos colocar mais 2 ali pra produzir Tá, galera? Produção Produção Acelera Finaliza Perfeito, galera Então conseguimos aí Concluir E olha aí Ele já apareceu aqui, galera Ele tá pedindo pra gente colocar os recursos aqui Provavelmente, né? Pegar tudo Pegamos Era isso? Vamos concluir? É Perfeito, tá, galera? Vamos clicar aqui pra gente coletar nossa recompensa Construir um cortador de pedra Um depósito de pedra Vamos ver o depósito de pedra aqui Galera Ó Construir a marmoaria, né? Não, depósito de pedra Onde que ficam os depósitos aqui, ó? Aqui não dá pra gente acionar Eu não sei se por aqui também dá Ó lá Concluído, tá, galera? E aqui o depósito de pedra Vai ter oficinas Depósitos Pedra Aqui, galera Ele tá aqui Vou fazer o seguinte Eu vou colocar ele desse lado aqui, ó Porque eu tô ficando sem Não, não, não Tô ficando sem espaço, certo? Então foi concluído aí, galera O depósito de pedras, mano Que legal Agora vamos vir aqui Agora vamos produzir os recursos, né? Não dá Armazena tudo Segurança em primeiro lugar E que mais que a gente tem que fazer aqui? Rastrear Guia do rancho Coleta tudo É Construir o cortador de pedra, né? Aqui, ó Cortador de pedra Acho que é esse daqui Na marmoaria Vamos ver, galera Deixa eu clicar na missão aqui de novo Pra não ter dúvida Ó, peraí que apareceu mais uma missão Beleza Perfeito, hein? Guia do sobrevivente Cortador de pedra, né? O teu rancho O cortador de pedra serve para produzir blocos de pedra E martelos, né? Então vamos lá Eu acho que deve ser isso daqui mesmo A marmoaria, né, galera? Ó, construir Foja Banco É isso mesmo, tá, galera? Então vamos lá Vamos construir esse daqui Repósitos Eu tenho os recursos necessários, tá, galera? O único problema mesmo Que tá sendo É o espaço Que eu vou ter que tá aumentando, tá? Ah, não Esse aqui é tecido, cara Se eu não me engano Ah, não É de pedra É de pedra Tecido, ó Bloco de pedra Então a gente não tem É... O recurso aqui, tá, galera? Vamos coletar na base mesmo Vai vendo, ó Cara, muito legal, tá? A gente tem bastante coisas pra tá fazendo aqui Ah, jogatina, hein, galera? Deixa... Não, deixa essa árvore aí Pra gente poder tá pegando ela Deixa eu enfeitando Ah, não tem machadinha, né? Tem que produzir mais uma Mas aqui tem um monte de pedra, galera A gente nem precisa tá saindo aí, ó Para a região, né? Lá fora Vamos aqui agora, ó Cara, a animação do jogo também tá bem bacana, hein? Essa musiquinha também de faroeste Agora, nesse comentem aí, galera Se a música tá muito alta É nos próximos vídeos aí Eu tento diminuir Sendo que na hora da gravação Vou ver se ela ficou interessante Se ela ficou legal, né? Ou se ficou muito alta Eu acho que não vai tá atrapalhando também, não, né? Caraca, não vai quebrar, não, doido? E, no entanto É melhor dizer ao xerife Tudo que sabemos sobre a carruagem e o sinal Talvez saiba quem está por trás de tudo Atrás de tudo Traremos dos... É... Trataremos dos sacanas Pum, pum Haha, somos heróis É... Então a senhora Duran ficará grata Para comigo Muito grata Ufa Voltemos à vila Tá Estão concluídos aí Agora vamos rastrear essa daqui também, tá, galera? Deixa eu concluir agora Esse recurso aqui, ó Três minérios de cobre Ah, era a cobre ali, galera Como é que estava demorando mais para quebrar? Certo Então concluído aí Com sucesso Agora vamos fazer aqui, galera É... Cadê, 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 cadê? A gente tem que ir lá fazer as pedrinhas, né? Pera, pera Palma, palma Daqui a pouco A gente vai lá, né, mano? Vamos produzir aqui Esses materiais Primeiro Olha aí Produção Quanta são, galera? Acho que são três Ou são cinco Deixa eu dar uma olhadinha aqui É, três Três blocos De pedra Vamos lá Um Dois Eita, faltou, mano Faltou um bloco Uma pedrinha, velho Ah, ficou faltando Uma pedrinha, mano Uma pedrinha Pronto Pegou uma pedrinha aqui no chão Tá ficando seguindo mesmo? O Rick Sanches O... É... O Rick Sanches C137, né, mano? Eu acho que é Vamos lá Três pedras ali Produzidas E agora tem que esperar Ela tá sendo Craftada ali De uma forma Opa Tá, concluímos Nem precisou Tá, ó lá Coleta tudo Então recebemos aí A nossa recompensa Tá, galera? E partimos aí Pra... É... Missão 3 Deixa eu guardar essas coisas aqui Que a gente não vai precisar Por agora, não? Ó, isso aqui eu vou colocar aqui Madeira Vou guardar no depósito Isso é da minha frente, mano? A cara vai ficar atrapalhando a gente Né, galera? Haha É... Armazenar tudo Pronto Deixa aí Tá da minha frente Vamos falar aqui agora com... Pera Com a Molly Ei, Molly Tadá Estou de volta E trago Não só algumas ervas Como também madeira Pedra E um monte de coisa Bora ver Ó o púfalo silencioso Então Sim, exatamente Apresente-te Os meus novos amigos Conheci nativos Da tribo do norte Falamos um pouco Sobre ervas E Bem Decidiram ajudá-los Com alguns movimentos O seu chamele diz Que tenho um dom especial Consegue imaginar? Olha só, galera Então conseguimos aí Eita Então até logo Olha aí Olha aí, galera Ele foi Foi simbora Fale com o xerife E agora, galera Que a gente vai fazer Esse procedimento Tá ok Tá ok Tá ok Vamos armazenar Todos os itens aqui Primeiro Saia da minha frente Mano Você está me atrapalhando Eu não estou gostando Eu não estou gostando Disso, mano Tá ok Agora O que a gente vai fazer Aqui agora, mano Esses caras Eles estão No meu caminho O que eu vou fazer aqui Vamos colocar Aqui Isso daqui, galera Olha aí Carambolas E vamos armazenar Agora as pedrinhas É que Sucesso Bora, galera Agora vamos sair lá Para a gente poder Estar fazendo Olha o cavalinho Pocotó, Pocotó, Pocotó Meu cavalinho Pocotó Vamos lá Alô Ah, carregou rápido Cuidado Eu não vou nem cortar Esses carregamentos Do jogo, não A coisa é cinco segundinhos Então vamos lá Cidade O bom é que não está Gastando nossa energia Durante esse tutorial Né, mano Que legal O segundo vídeo Parece que ele está maior Do que o Primeiro vídeo Foi a apresentação Do game Né, mano Pagadora dele Como é que funciona E tudo mais Né, velho Então chegamos aqui Vamos falar com O xerife Ei, meu brothers Agora aqui tem Um novo cowboy Ó O xerife está lá dentro E aí, meu brother Ó O nosso herói Outra vez Será Queres uma medalha? Estás a perder O seu tempo Hoje Sofreço Sarilhos O que? A carruagem Foi atacada Ai, eu esqueci Não Dizem vocês Tá, vamos lá Deve ser a cã Que tu Putei O que? Putei Muitos sarilhos Pela parte deles Ultimamente Está na hora De acabar com isso Queres ajudar? Disparas bem? Muito melhor Do que o antigo Adjuto Descanse em paz O posto está livre Aceitas? Bem Há um vigarista Na vila Chamado Johnny Estiloso Enfia o nariz Em tudo Talvez saiba Por onde procurar O Putei Procuremos Este Johnny Comecemos Como sempre Pelo salão Né, galera? Vamos lá Finais aí Bonitinho Encontro o Johnny Tá Tem que falar com o Ricky Primeiro? Tá, vamos seguir você Né, galera? Cadê? Saia da minha frente Adoro a aventureira Ó o John Achei Encontro o John E aí, meu irmão? Tá Então está aqui O que ele está querendo? É do... Não, não é o John Esse aqui não Esse é o comerciante Mas gostei Não, ele está procurando Tá vendo? Olha lá Não achou não Estou começando a ficar com fome e sede Achou o John Estiloso Eita, deixa eu ver Se ele tem esse estilo mesmo Amigos Estão a cometer um erro Não conheço nenhum Butcherry Ai, ai, ai Né, mano? Ei, tire as mãos de cima É um fato Telã Inglês Ok, ok Ok, ok Um pequeno Um pequeno Passarinho com o Tommy Que uns Rufias Me reuniram na floresta De Pinho Talvez seja Ganha do Super Cherry É, ou talvez não Né? E agora Se me permite Ele foi embora Então saque os bandidos Né, galera? Vamos sair aqui do mapa Vamos voltar para a nossa humilde exidência Bom, galera A nossa próxima missão aqui É na floresta De Pinho Certo? Mas para o vídeo não ficar muito longo aí Né, galera? Eu vou finalizando aqui agora Eu vou deixar aqui Eu vou voltar aqui para o rancho Né, galera? É... Eu tenho alimentação aqui, mano Deixa eu ter uma coisa nas mensagens aqui Pior aqui não Vou ter que voltar na base primeiro, galera Vou acabar gastando essa minha energia aqui Né? Para poder... Pegar a alimentação, né? Aí eu volto aqui Eu vou direto para lá Vou gravar o próximo Eu vou direto para cá Aqui a gente deve achar Alguma alimentação ali, né, galera? Beleza? Então, galera Se você curtiu aí Deixe o seu likezão aí Para fortalecer Beleza? Se inscreva no canal Valeu lembrar que na descrição Aí vai ter os grupos, tá? E também o Playlist Para você acompanhar Novos vídeos aí Desta série Então, ok, galera? Obrigado pela sua presença e audiência Um grande abraço E fui!